E aí, geral com a mão pra cima, é que eu não levanto a mão pra cima, acha que o hip-hop é brincadeira, pô, levanta a mão, bagulho é o certo, o errado é cobrado, vem geral com a mão pra cima, vem geral com a mão pra cima, vem geral com a mão pra cima, assim, assim ó. Toda quarta-feira vai um pro hospital, isso é batalha daьюm, batalha do terminal. Por que toda quarta-feira vai um pro hospital, isso é batalha daьюm, batalha do terminal. Emīverno, o bó, bó, bò, còpô, bó, còpô. Tem, caralho, tá, friedão, còpô, còpô, bó, já. Agora eu faço um passo na diagonal Mas minhas torres estão protegidas Porque a minha barba tá fenomenal E eu nem sou Obama Às vezes eu faço Barack Obama Mas cê sabe, minhas armas matam Mais do que as locos que estão nas Rocks que eu osama Tá vendo? Porque o freestyle também eu tenho cultura Eu faço algo, meu mano, tipo surfando em literatura Mas é literatura da quebrada Às vezes eu perco, mas a galera entende Tá vendo? Posso falar de vários livros Mas se a galera não entender minha vez não foi suficiente Porque isso que eu acho que é passar informação É o que é o sensível a cada irmão Não adianta eu falar palavras bonitas Os caras embora com o coração em vão Ou então um vazio Porque ele é muito, ocupa muito espaço E espaço, mano, cê sabe Esse flow é capaço Acabou? Tô rico igual Obama, mas não tô igual Obama Eu me sinto igual Obina Porque alguns são mentirosos e eu sou demais o primeiro Vida louca me enlouquecendo com uma zima Isso quer fazer história Sabe por que meu mano tem fregueses Aquelas torres eram siameses Alguns P2 tão lá siameses Isso daqui que me difere não difere Te diverte e te tem É por isso mesmo que o digidon Do beat do pacto do Doom vai além Brincam com tudo sempre na minha frente Sabe que eu sou real Eu não sou Obama Eu sou a lama De onde eu venho não tem suite presidencial Não me tem nenhum congresso Mas me tem expresso igualzinho o Máquina em café Eu sempre tô fazendo a minha zima Me manter de pé Eu não sou Obama também né Bin Laden Por esse motivo que eu tô na pista Mas o governador botar nós não tem lotado A seis horas da manhã é um ato terrorista Isso é o que me difere Se o beat virar eu viro junto com o beat Se não virar tanto faz Eu não vim pra ter essa limite Tá ligado Foi mal atrapalhar Mas esse beat é religioso Que não tem nenhum Todo mundo escuta esse beat com coração Olha que beat bonito Goiân de carnaval Samba brasileiro São Piliado Vem mano Escuta o beat Escuta o beat família Escuta o beat Velho do primeiro baseado do mundo Amém Vem geral como pra cima Assim, assim, assim Você tem duas opções Qual que tu vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só são duas opções Tu adianta se esconder Tu vai morrer Vai matar Vai matar ou vai morrer E o que me invenuou Pô, 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 pô Mandei o caralho Terminal o caralho Terminal o caralho Pô, 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 pô Antes de pisar numa batalha Eu penso se o Gomes do passado Se orgulharia Daquilo que O Gomes do futuro e do presente Hoje se tornaria Se rebelaria Contra os que duvidaria Ou amaria os que incentivaria Odiaria o que já te odiou E faria a diferença Ser rimando hoje em dia Eu queria voltar no underground Porque o mês 30 Tá muito chato só fala um sobrenome Nem sempre tem Uma tretinha envolvendo alguns mani Umas mina em cima do microfone Eu gosto de batalhar na quebrada Porque eu me sinto igual Todos os moleque que se faz presente Que às vezes só precisa desabafar Porque as pernas não aguentam O coração e a mente Tá bem pesado E um tempo o ódio tem me dominado O amor tem falado que não me ama mais O ódio tem me ligado todos os dias E dizendo que às vezes eu tinha que olhar pra trás Pra todos os manos que me odiaram um tempo atrás Às vezes dá ligação pros meus pais E dizendo que hoje eu vivo tempos de guerra Pra que no futuro eles amem os tempos de paz Mas aí eu vou fazendo Eu te explico, Gomes, uma sessão Eu tenho o orgulho dos atrapaços do Cortex Porque hoje me fez um crisão Cê tá vendo? Enquanto eu faço E essa é Ciamese Porque o P2 é que é o que separa norte a sul E essa é freguês Meu mano Por quem cê sabe Metrô lotado E essa eu não descarrilho Porque isso é um atestado de abolição Mas eles criaram um navio negreiro sobre trilhos E entra lá Pra ver, meu mano Se eles não te enforcam Te pegam como ultrapaço Você trabalha lá Então sabe que eu falo Não tô mentindo, mano Esse não é meu intervalo Talvez é meu recreio Porque eu só faço isso aqui como hobby Mas respeito quem faz como profissão Porque cada um vale do seu corre Ou então onde o calor aperta Cê sabe, meu mano É esperta O sapato pode ser pico fino Mas os profetas são de abarreta Tá vendo, né, meu mano Porque agora que é sem treta É tipo o filho pródigo Abarreta portando bombeta Terceiro! 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 Cês não comeu lasanha hoje não, pô? Eu tô pistola Já não vai Terceiro! Terceiro! Caralho, na insistência Terceiro! 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 Fechou, 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 fechou Na insistência Não foi na primeira Não vai ser na segunda Nem na terceira Vamos pra votação Qualquer coisa Vai dar terceiro, certo? Muito barulho pra batalha! Quem achou que foi superior? MC Crisão Barulho e mão pra cima MC Gomes Barulho e mão pra cima Pouco mais Gomes, certo? Jurados Três, dois, um Ambos no Gomes, certo? Família Mais aí Muito barulho pra MC Crisão Boaulho! 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 Obrigado.